Pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Calão Channel E com o maior prazer desse mundo, estou aqui do meu lado Com o meu novo amigo Arnaldo, proprietário da loja Klabin Automóveis Que de fantasma não tem nada Eu expliquei pro Arnaldo, pessoal, contei que eu estive aqui no domingo Hoje eu não estou com o celular do Enzo, eu estou com o meu celular Ele não tem a qualidade de filmagem tão boa Mas com o maior prazer do mundo, o Arnaldo abriu a loja pra mim Ele é um homem que tem muitos negócios, o tempo dele é cada vez mais curto E de fato ele está disposto a vender os carros dele, tá? Eu vou mostrando pra vocês, pessoal, um a um Esse aqui é um Passat TS... 78 78 Chapa amarela Chapa amarela, tá? Já está com ele há muitos e muitos anos 17 anos 17 anos, tá? Eu vou filmando ele aqui pra vocês, tá? A tua... Meu amigo, a tua ideia de preço pra esse carro? Eu pedi 6,5 6,5, perfeito Tá, jóia? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês Tá? Indevidamente fechado, tá? É uma versão TS, pessoal Meu amigo, e esse carro aqui Era coqueluche da moçada, hein? Esse aqui era coqueluche da moçada, hein, Arnaldo? Meu Deus do céu! Se por acaso você não conseguir abrir o capô... Meu amigo... Levanta o capô, hein? Ah, levanta sim Ó, retomamos aqui, Arnaldo Motor 1.6 Acho que é o MD do gente que você tem Original Original Carvalhador do... Passar aqui, meu amigo Tá com a frente do iraquiano Ah, com a frente do iraquiano Exatamente Eu reparei no domingo É Mas ele não é o iraquiano Não, não é, não é Não Que ano ele é mesmo, meu amigo? 78 78 78 Ah, então originalmente ele era aquele de quatro faróis É o redondinho Sim Ó, pessoal, agora... Pra essa... Nossa, automático Automático, câmbio zero Classic 2.0 Esse é 86? 86? 87 Ah, 87 Ah, 87 Eu tenho a revista dele Cara, isso na época, né, Arnaldo? Foi pra combater o diplomata Pessoal, o seguinte, tá? Uma outra coisa que vocês me perguntaram no vídeo Poxa, Carlão, mas o que será que aconteceu? Ó, o Arnaldo vai passar um WhatsApp pra mim? Enfim, explicando o negócio dele Do porquê que os carros estão aqui Os carros não estão abandonados, nem largados Não, não, não São pra ser restaurados e foram deteriorando comigo mesmo Relaxa o pessoal O que às vezes acontece, né, meu amigo? Essa correria da vida É que restaurar carro Exige tempo Tempo e dinheiro E saco E é E tendo dois negócios Às vezes A gente larga Pra cuidar do melhor, né? Aqui, ó Deixa eu Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Com licença É que eu abro pra você Puta, mas não vai te incomodar Então eu vou pausar o vídeo aqui um minutinho Aí, ó Inteiro 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 Pouquinho de sujeira Normal Ó a corzona dele aqui também Automático Esse carro custou quando zero Uma pequena fortuna, hein, Arnaldo? Pô, na época, né? É carro da moda Olha só A quilometragem dele 52 mil A quilometragem já não é a original Originalíssimo Fanta Mantafon Eu ia falar Fanta Mantafon No absorvente Totalmente Automático Esse aqui, se eu não me engano Acho que é Aí, ó Aí, pessoal Zerado Arnaldo, nesse Qual a tua ideia de valor? 16,5 16,5 Tá Beleza Tá bom Por favor Pessoal, que coisa incrível, né? Que coisa incrível Meu Deus do céu Ó, aqui o Peugeot Esse Peugeot acho que é 9,6, né? 9,5 9,5 Esse é o francês Não é o argentino, não Ah, esse é francês É francês Arnaldo, esse carro tem uma lataria indestrutível, né? É, o argentino já é ruim Esse é o Opa, com licença, meu amigo Nossa, zerado Lataria Sem um ponto de ferrugem Não, não Só tem uma batida Ah, aqui no paralama esquerdo, né? O preço do Peugeot, Arnaldo? Esse aqui é o preço 15,5 Tá bom 15,5 Beleza Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o motor dele Eles estão todos sujos Nada de porrada Sim, sim, sim Nada que um bom banho São carros liso Motorzão Motorzão Esse motor, você sabe a cilindrada? Esse é o 2.0 RSI Tá, mano É forte, hein? Lindo Ele é um preto meio Ah, aqui pessoal Nosso amado e querido Fusca O carro que ensinou brasileiro a dirigir Esse é oito, meia mesmo? Esse é oito, meia, oito, meia É o último ano da primeira O último ano de ser fabricado Ó, pessoal Tem que filmar as plaquinhas aqui Com certeza, meu querido A plaqueta lá Isso é importante pra identificação do automóvel Assim aqui, ó A placa Ó, lá Oito, meia, oito, meia Ele não é nem oito, cinco Aqui é a placa Tá bem Ele não é nem oito, cinco, oito, meia Ele é oito, meia Oito, meia Oito, meia E essas laterais eu tenho novinho Original Pra ser colocada aqui O Ele está com o motor mil e trezentos Ah Tá Mas eu tenho a nota do motor Quando eu comprei O antigo proprietário Transformou ele em mil e trezentos Que a gasolina era mais barata que álcool E eu tenho as notas da oficina Tudo certinho Que o original dele é álcool Original álcool, né Mil e trezentos Carburação simples, né Simples Não tem folga de furia, né É mais furia aí É suave Eu acho que foi o único caso no mundo Que um carro parou de fabricar duas vezes Duas vezes, né Puta, olha Ah, o preço do Fusca, meu amigo Desce Esse eu peço de dezesseis vezes Tá bom Dezesseis e meio Tá E agora, pessoal Nós vamos ao irmão mais velho dele O meia-oito Aí, pessoal Esse aqui é o meia-nove, tá Inicialmente eu tinha falado pra vocês Meia-oito Mas não Ele é meia-nove Aí, aí, ó Todinho original Eu adoro Eu adoro Aí, ó Se eu não me engano, meu amigo Esse é o vermelho cereja Esse é o vermelho grenaco Isso, grenaco O pessoal falava na época Puxa vida Chave numerada Com chaveiros da marca Não Fachão branca Bicho Bicho, que coisa linda, rapaz Ah, tá bom Ô, meu Deus A cápsula Olha, que zero, hein Olha a chapa dele Puta CCC-969 Agora eu vou mostrar pra você Para, meu querido Uma raridade Ah Deixa eu vir pra cá Pode vir Só com a fita dele É um Um meca Olha só Nossa senhora Bicho, que coisa mais linda Nossa Pessoal, manual O preço desse qual é, meu amigo? Esse eu tô com ele Aí Ah, sim Esse inicialmente não tá venda Ainda não Tá bom Mas Depois a gente precisa conversar Da tua moto, viu Tá Eu vou colocar Eu vou colocar No, no, no canal A descrição Tudo pra ti É Outra coisa Não vai ter violado o painel E não tem furação de um pé Com licença, meu amigo Deixa eu ver desse lado aqui A antena dele é de vidro Estofamento Original Estofamento absolutamente original Tá desmontado Ah, essa lateral Eu vou ver Aqui, ó Aqui, ó Eu tô de queixo caído Olha Essa lateral aqui é do 8,6 Esse é original Ah, tá bom Olha isso aqui, ó O puxadorzinho Olha aqui, ó Olha o barulho Geladeira Tem entrada de ar quente Não, foi um fantástico Assim Eu passei aqui Sem querer Esse horário Tem muita gente Para pra filmar Para pra tirar foto Que coisa, rapaz Que surreal Surpreendente Muito, muito, muito legal Olha, pessoal Que honra pra mim Que tá aqui E pra vocês verem Como na vida Nada é à toa Vim aqui Despretenciosamente Filmei no domingo Contei tudo A Nauro sabe de tudo A respeito da A respeito da A respeito da A questão do ter falado Loja Fantasma Eu falei pra ele Que não foi É, não é uma loja Desleixada Isso aí são coisas Minhas, particulares Que eu vinha fazendo E parei de fazer Entendeu? Mas muitas pessoas Levam pra outro sentido Como abandono Falta de dinheiro E não é o caso E não é o caso Eu expliquei pra ele Ele sabe do Carlão Channel Isso que ele compreendeu Perfeitamente, tá? Esse vídeo Eu vou subir O mais rápido possível Vou colocar os contatos dele Vocês viram Que em cada carro Foi passado o valor Pessoal Eu Vou ser a ponte Entre vocês e ele Ok Eu não quero Toninho Toninho Arnaldo Desculpa É que eu tava falando Com o Toninho agora Arnaldo A minha satisfação é É ter a imagem No seu canal E poder passar Pra terceiros Que se interessam Por os carros antigos O que eu quero é isso Eu vou mostrar pra você Agora o radiador Do meu Dodge Dart Lá no Pessoal Então é isso Compartilhe Os vídeos Ativem o sininho E deixem o like Pessoal Um abraço Outro Aqui é Clabin Automóveis A loja fantasma É meu amigo Aqui que me Me fantasmou Um abraço Pessoal Pessoal Um abraço Enfim Batalha A loja fantasma Obrigado.